Então, eu tenho dificuldade muito assim, no ponto de tensão. Uma mão fica certa e no outro ela fica mais... Nem morro da urca, sabe? Aquele morrão bem alto e mais pra baixo, assim. Uma mão fica certa e a outra fica o quê que você falou? É, e a outra... Isso. É, a mão... Eu sempre começo pela direita. Aí a direita, ela fica bem certinho. E a esquerda, ela fica aquele morro bem alto e mais pra baixo, longe da cutícula. Tá, entendi. Você fala quando você tá fazendo cliente, né? Isso. É que assim, eu tô treinando e aí eu uso modelos, né, pra fazer. É, isso é normal, tá? Isso não é só no ponto de tensão. Eu também, na hora de fazer cliente, eu tenho mais dificuldade na mão da cliente. Na mão de lá da cliente que é de cá. Por quê? A mão de cá tá mais perto de mim, tá mais próxima, né? Eu consigo movimentar melhor essa mão dela. A mão de lá, né, da cliente, eu tenho mais dificuldade. Porque eu tô aqui, ó. A mão dela é a mão de lá. Eu tenho mais dificuldade de me... De me movimentar, de mexer com a mão dela. Então, eu preciso, ou eu chego mais pra lá. Eu preciso, de repente, dar uma viradinha na cliente, sabe? Pra mão ficar mais confortável pra mim. Por quê? A mão de lá, ela tende a puxar mais, a me deixar mais desconfortável, sabe? Então, eu trabalho ela pra poder ter mais habilidade em fazer a outra mão dela. Isso é normal. Tem que se adaptar a isso daí. Pontos de tensão, gente. Muita gente tem dificuldade em pontos de tensão. Eu vi a unha que você me mostrou aí. O que que acontece? Pontos de tensão. Eu preciso ter em mente o seguinte. O gel, ele escorre. A não ser que eu trabalhe com gel que não escorra, né? Que seja um gel mais consistente. Então, eu preciso ter em mente o seguinte. Eu tenho que colocar na minha cabeça que a quantidade de gel tem que estar certa. É uma quantidade suficiente pra mim trabalhar. Não pouco, mas também não muito. Deu pra entender? Acho que sim, né? Deu, aham. Não pouco, mas também não muito. E o que que eu coloco pra vocês de... Uma média, né? Pra vocês terem uma noção da quantidade de produto utilizar. Falo que uma ervilha. Quando a unha é um pouco mais comprida, né? Que você vai deixar uma borda livre maior. Uma ervilha e meia. Vocês conseguem ter uma noção que é uma ervilha. Então, opa. Uma ervilha tem mais ou menos agora uma noção de a quantidade de produto pegar. Beleza. Só que, quando você coloca o gel sobre a unha, o que que vai acontecer? Se esse gel, ele já é menos consistente, na unha ele vai ficar menos consistente ainda. Principalmente se tiver muito calor. Principalmente se essa cliente tiver uma temperatura mais elevada, né? Então, ele vai escorrer mais. Ele vai ficar mais molinho. Ele vai ficar menos consistente. Correto? Beleza. Então, eu tenho que ter em mente que eu preciso colocar o meu gel. O gel, ele precisa estar bem próximo da cutícula. Pra não ficar aparentando que já precisa da cliente fazer manutenção. E pra isso, a minha cutícula tem que estar bem limpa, né? Eu preciso tirar o excesso de cutícula, afastar essa cutícula. Pra quê? Pra que eu consiga aproximar o máximo o gel da cutícula sem encostar nela. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.